Walter Longo, você é um twitteiro, que eu te acompanho pelo Twitter e hoje só se fala nessa rede social do Twitter. Você disse aqui que o Twitter reúne os sintéticos e os superficiais. Isso foi uma crítica? É, eu diria que uma autocrítica no fundo, né, Mona? Nós todos sentimos às vezes isso. Quer dizer que tem pessoas que têm uma enorme capacidade de sintetizar um pensamento e que com 140 caracteres me faz pensar um dia inteiro, mas infelizmente ainda a grande maioria dos que usam o Twitter exatamente pela falta de capacidade de sintetizar pensamentos, acabam ficando na superficialidade dizendo o que estão fazendo, se estão gostando do sorvete que estão tomando ou o que vão fazer à noite. Então é muito interessante duas tribos tão diferentes, uma que cultua a profundidade sintética e outra que cultua a generalidade, estarem convivendo nessa mesma praça. Fatalmente isso acaba se dividindo entre os followers, os que seguem e os que são seguidos. E por isso eu disse, e na minha palestra e acho interessante repetir, que no fundo o Twitter está gerando essa sensação que nós temos, que nós estamos cada vez mais perto de quem gosta de nós, mas cada vez mais longe de quem a gente gosta, né? Nós estamos cada vez mais tweetando e sendo seguidos por gente que gosta da gente, que nós não conhecemos. Mas o tempo que eu estou no Twitter, o tempo que a minha esposa está no Twitter, ela está deixando de estar comigo ou com o filho. Então eu acho que isso é um outro fenômeno muito interessante da chamada contrabalanço. Tudo na verdade tem o lado positivo e negativo. Sempre o nosso maior qualidade é o nosso maior defeito. O Twitter tem isso. Tem essa capacidade de eu poder exprimir meu pensamento para 20, 30 mil seguidores que vão retweetar para centenas de milhares, me transformando numa mídia poderosa. Por outro lado, se eu ponho só bobagem, eu estou disseminando bobagem. Então a mesma capacidade da energia atômica de curar pode gerar a bomba atômica. Nós temos que entender que o Twitter tem essa mesma capacidade de criar coisas boas, de destruir coisas boas e cabe a nós, sem nenhum tipo de censura, mas através da qualificação, da educação e disso que eu comento muito, a necessidade que nós temos de nutrir rebeldes, de pessoas que aceitem as diferenças, de pessoas que vão entrar no Twitter para procurar gente que não concorda e procurar pensar diferente. Eu acho que se a gente conseguir, no processo educacional do Brasil, trazer para o mercado jovens que questionem mais seus próprios paradigmas, eles fatalmente vão usar da maneira correta o Twitter, que é um enorme legado cultural que está aí e que nós podemos chamar que faz parte dessa exteligência, esse legado cultural que a humanidade hoje coloca acessível ao nosso dedo, coisa que era impensável há 20 anos atrás. Pois é, você falou nesse conceito de exteligência, né? Todo capital cultural humano que está ao nosso redor à distância de um clique. Nunca se teve acesso a tanta informação. O que vai acontecer daqui para frente? Quer dizer, a gente, durante anos, o conhecimento estava restrito ao clero, aos reis, depois aos burgueses e hoje, praticamente, todo mundo tem acesso. Eu diria que eu tenho a sensação que nós deveríamos, na década de 50, o homem conseguiu por fim a dor. Se você pensar, antes da década de 50, você entrava no hospital e as pessoas, você ouvia o gemido das pessoas nos corredores. A dor era uma coisa presente no cotidiano das pessoas. De certa maneira, a gente conseguiu, na década de 50, 60, eliminar a dor. E nunca festejávamos isso, nunca celebrávamos. A humanidade nunca parou para celebrar isso. O fim da dor foi um dos grandes patrimônios dessa nova sociedade. De certa maneira, a mesma coisa está ocorrendo agora. Nós não estamos entendendo a beleza do momento que nós estamos atravessando. Onde, finalmente, Mozart e Einstein, que estão nascendo em várias partes do mundo, podem chegar até a sociedade, que antes não tinham a condição de se mostrar. Se uma pessoa cantar bem e se põe no YouTube, ele pode vir a ser um grande cantor no futuro. Aquela pessoa, certamente, morreria lá. Eu tenho experiências pessoais, familiares, onde encontramos, vamos dizer assim, resultados para doenças que uma pessoa tinha e que não tinha condição, jamais, se não houvesse o Google, de salvar essa pessoa. Então, esse novo legado de ter todo o conhecimento humano concentrado, editado e atualizado ao toque de um clique, é algo que a gente deveria estar festejando com fogos de artifício toda noite, em todas as cidades do mundo. De certa maneira, nós estamos festejando cada vez usando mais. Mas nós não estamos expressando o que isso significa. Eu acho que é a verdadeira democratização das oportunidades. Muito mais qualquer regime político. A internet veio mostrar que a forma de resolver os problemas sociais não está na política, está na inteligência. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista.